Música Bom, hoje é dia 4 de julho, o dia da independência americana E por causa do coronavírus, obviamente não rolou muita festa, não rolou muita coisa A gente não saiu de casa, ficamos em casa com o Arlo, né? Porque é o jeito E agora eu vou dar um rolezinho aqui pelas redondezas e fazer um filme pra vocês E mostrar pra vocês um pouquinho deste dia que tá muito bonito Partiu, filmão, é isso aí Música Uma das coisas que me faz mais feliz nessa vida Realmente é pegar a câmera, sair com a câmera na rua E poder fazer um street photography ou fotografia de rua Pô, pra mim é sensacional demais Me dá, eu acho que é, eu me sinto no meu habitat natural E, pô, é uma coisa que me faz realmente muito feliz Depois ver o resultado E, pô, eu fico empolgadão pra editar depois Então, pô, é uma coisa que eu gosto demais E se vocês quiserem ver mais isso, por favor, comente aqui Fale, vamos fazer, de repente, alguns tutoriais Alguma forma, vou mostrar pra vocês como que eu faço O meu street photography E hoje eu tô com a câmera no peito aqui também Fazendo um POV Que é, tipo, em primeira pessoa E point of view Foi legal demais, eu tô bem feliz de poder fazer isso Isso é o que me faz feliz E, tipo, em primeira pessoa Bom, galera, você que curte street photography Ou fotografia de rua Ou sair na rua pra fazer vídeo Eu não sei como você quer chamar isso Mas, é, você, é bom que você leve bastante bateria Então, eu tô com bastante bateria no bolso aqui Eu tô com umas 6, 7 baterias Tanto porque a minha Black Magic Ela come bateria, meu É, cada 20 minutos tem que trocar a bateria Então, é sempre bom ter bastante bateria na câmera Que isso ajuda bastante Eu tô com muito tempo Eu tô com muito tempo